Fala gente, boa tarde, boa tarde ou bom dia? Bom dia ainda né? Agora são 11 horas e 38 minutos Ó, tem uma dica bacana pra você que acompanha as lives Principalmente pra você que tem carro Pra você que tem moto também, por que não né? Ó, tá vendo o pessoal trabalhando aqui, dando um trato bacana nos carros? Você deve tá pensando assim, ó Davi, lava rápido Normalmente é fim de semana que o bicho pega né? Sexta, sábado, domingo, feriado, essa coisa Porque aí o pessoal quer deixar o carro bonito pro fim de semana Pois é, você tem razão Normalmente o lava rápido começa a bombar Mesmo no final de semana que o pessoal quer passear Quer viajar, passear com a família, com a namorada O namorado com o carro bonitão, limpinho né? Mas aqui, nesse lava rápido que eu vou te falar agora Que hoje é segunda-feira Aqui bomba todo dia gente Segunda, terça, quarta, quinta, cedo, todo dia Todo dia ele tá cheio Todo dia tem trabalho aqui, por quê? Porque são competentes, trabalham com qualidade Tem preço bom É claro que eu estou aqui no lava rápido laranjeira Anota já o endereço, comendador matiz número 1 Facílimo de você encontrar Aqui em Santos Comendador matiz número 1 E o lava rápido laranjeira Tem vários serviços Eu vou mostrar pra vocês Inclusive, vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês aqui A fachada Ó, vocês vão acompanhar aí a fachada Tá bom? Em tempo real, ao vivo Estética automotiva Legal né? E assim, pra você deixar o seu carro Pra você deixar o seu carro Bem limpo, bem bonitão Eles tem vários serviços aqui ó Entre eles Polimentos Tem cristalização Olha, vitrificação Muito legal E não é só isso não Tem higienização do seu automóvel A descontaminação da pintura Sabe aquelas frutinhas que caem na pintura Ou até mesmo o cocô do pombo Se você deixar muito tempo na pintura do carro Você sabe que Com o sol e muito mais Ela vai manchando a pintura E pra sair, meu amigo Olha, vou te falar É difícil Quase que impossível Mas assim Com o pessoal aqui do Laranjeira Lava Rápido Eles tem essa descontaminação da pintura E vai deixar o seu carro novo de novo Além, é claro, do serviço automotivo Que é a higienização de ar-condicionado Hidratação de couro Lavagem do motor Banho de loja Lavagem de detalhada Enfim São vários os serviços automotivos Que você encontra aqui No Lava Rápido Laranjeira Eu quero passar um pouquinho pro lado de cá Mostrar pra você que tá assistindo agora ao vivo Que aqui o pessoal não para não Como eu falei pra vocês Hoje é uma segunda-feira E ó E quem é cliente do Lava Rápido Laranjeira É cliente fiel Vem aqui sempre Não importa o dia da semana Inclusive Final de semana também Indica pros amigos Isso é muito legal, né? Então você tem que vir aqui Vai deixar o carro bacana Não importa se é segunda Dessa é terça Quarta Quinta Sexta Sábado Enfim O importante é que qualquer dia da semana Tem movimento aqui Sim Porque o pessoal trabalha com qualidade Com competência Afinal de contas O trabalho deles aqui É um trabalho de primeiríssima linha E ó Vou dar a volta de novo Vou mostrar mais uma vez a fachada Comendador Matias do Miro 1 O Lava Rápido Laranjeira Aí eles tem alguns diferenciais Além desses serviços que eu mostrei pra vocês aqui Essa estética automotiva do Lava Rápido Laranjeira Eles tem outros serviços diferenciais Eu vou falar pra você agora Sim, vou falar sim Eu quero entrar lá e falar com um dos profissionais Do Lava Rápido Laranjeira Que é o seguinte Leve pra gente Vem cá, vem cá, deixa eu falar Já falei que eu tinha uma outra oportunidade Ainda continua com aquele trabalho de leve trás Você vai achar que o carro e tudo Continua, isso é legal, né? Você lembra de cabeça o telefone daqui pra ligar? Aqui? É 97406-398 Anotou aí? 97406-398 Beleza Fala com o Rodrigo Fala com o Rodrigo, né? Valeu, obrigado Pois é, falei ó Continuem Esse é um dos diferenciais Eles vão buscar o seu carro De repente você tá na correria do dia a dia Tá trabalhando Não pode vir aqui Liga pra eles Aqui fala com o Rodrigo Que eles vão buscar o seu carro Vai deixar aqui Depois leva de volta pra você Novinho, limpinho de novo E o seu carro vai ficar show de bola Então a dica tá dada Pra você deixar o carro novo de novo Qualquer dia da semana É aqui ó No Lava Rápido Laranjeira Recomendo pra você E aqui o serviço é de altíssima qualidade Não importa se o seu carro é nacional Importado se é um carro grande Ou um carro pequeno É aqui no Lava Rápido Laranjeira Que ele vai ficar bonito de novo Vem pra cá